E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa aula de número 86, ok? O que a gente vai trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar, lembra que eu falei que a gente vai trabalhar aquecimento, né? Porque a gente só vem trabalhando método, 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 música, e a gente não fez nenhum aquecimento, o que é fundamental pra gente conseguir tocar as músicas e métodos corretamente. Então, eu preparei aqui um aquecimento hoje do James Guller, tá? É um aquecimento que também trabalha as posições, só que em intervalos, tá? Eles trabalham com intervalos. Então, a gente começa lá na região de afinação mesmo, normal, tá? E a gente vai descendo as sete posições normalmente, como a gente sempre faz, beleza? Por que a gente precisa ter isso? A gente precisa ter noção e referência, tá? De notas. Então, a gente não pode, às vezes, trocar o som, né? A gente acha que é um Si e tá tocando um Ré, a gente acha que é um Lá e tá tocando um Dó-Scenino, Então, a gente precisa ter essa referência no ouvido já, bem certinha, bem marcada. Beleza? Então, vamos lá, metrônomo em 90, beleza? E a gente vai fazer... vou fazer três aqui, tá? Mas vocês fazem todos, ok? Com afinador e metrônomo. Beleza? Vamos lá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só realmente vibração labial, tá? Encosta o bocal na boca. Só encosta, tá? Não precisa forçar nada, não precisa apertar a boca pra sair. Realmente só ar dentro do instrumento pra sair essas notas bem legalzinhas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Valeu e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.